Nós agora vamos começar o terceiro tópico do capítulo 3 do livro Não temas o mal. Nesse capítulo o guia coloca algumas situações que para a maioria das pessoas se tornam um pouco desagradáveis. No entanto, essa sensação do desagradável precisa ser olhada com mais calma, ela precisa ser olhada com os olhos de quem está percebendo cada vez mais o que vem acontecendo com a vida de todos nós. Então, eu, por exemplo, que venho acompanhando pessoas por mais de 10 anos com esse trabalho do Pathwork em grupos, eu percebo que as pessoas têm algumas objeções a fazer esse trabalho. E eu entendo porque eu também as tive lá atrás, em 1996, 1997, quando eu comecei a estudar. Ou seja, eu, na verdade, fui também uma dessas pessoas resistentes. Então, vamos dizer assim, a primeira objeção que eu percebo nos grupos é demora muito, demora muito. E é verdade, hoje os meus grupos estão com quase mais de 10 anos, 10 anos e pouco, quase o grupo mais velho. Então, isso significa dizer que isso é um trabalho de vida. Agora, essas pessoas que estão no grupo, elas decidiram ficar lá porque elas devem estar tendo alguns benefícios. É importante que vocês percebam isso. Ou seja, é um trabalho duradouro, sim, mas ele traz alívio, ele traz conhecimento sobre si mesmo, ele traz uma certa harmonia que advém do nosso conhecimento do que vai realmente, de fato, acontecendo na nossa vida, bem à nossa frente e que nós não percebíamos antes. Então, a primeira objeção do demora muito, ela é desmontada pelo fato de que você, primeiro, pode parar no momento que você quiser, mas se você persistir, você vai ver que você vai ganhar algumas coisas que você nem sonhava em ter ganho, caso você não tivesse decidido fazer esse trabalho. Então, é importante que nós percebamos, eu também, eu estou até hoje fazendo esse trabalho em grupos, eu percebo de que todos nós aprendemos. Eu aprendo com os participantes dos grupos, eu aprendo dentro dos grupos que eu participo. Então, todos nós aprendemos nesse trabalho porque esse trabalho é um lugar onde eu vou me expor. E aí vem a segunda objeção. A segunda objeção é que esse trabalho expõe muito, ele nos coloca muito desnudos perante as outras pessoas do grupo. Ou seja, eu acabo tendo que entrar em detalhes da minha vida que me despem. No entanto, justamente por podermos estar num lugar amoroso, um lugar onde todos estão se expondo e onde existe uma espécie de voto de sigilo que diz que o que é tratado ali não precisa ir para fora. Então, a partir disso aí, essa exposição está sendo feita num lugar que é seguro. E que bom que esse lugar é seguro, porque se eu não tivesse um lugar seguro para fazer esse trabalho, para expor o pior de mim e o melhor de mim, para expor a minha pior dor, onde que eu faria isso? Então, da mesma forma que existe uma objeção, e ela é real, porque eu também a sentia lá atrás. Nossa, eu me lembro de que eu ia no carro pensando como que eu ia falar as coisas. É como se eu fosse me protegendo das coisas que eu fosse falar. Então, é como se eu já preparasse as palavras. Então, era um medo enorme de me expor. E tudo bem, mas é importante nós percebermos de que se existe um lugar onde eu posso me expor é num grupo como esse, porque é um grupo onde todos estão fazendo algo similar, onde a ideia não é criticar, mas sim acrescentar ao trabalho do outro. Outra grande objeção é o foco que o Péthroc acaba tendo na negatividade. Ou seja, é como se a gente dissesse que o que é negativo me atrapalha, então vamos olhar para o que é negativo. Então, essa prerrogativa sobre a negatividade incomoda muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma conexão de espiritualidade, que elas acreditam que a espiritualidade é algo maravilhoso e que não precisa ser visto por nós nesse planeta, que não somos tão maravilhosos assim. Ou seja, a espiritualidade é maravilhosa realmente. Ela não precisa dessas coisas todas. Mas também é importante nós percebermos que nós não estamos lá ainda. nós estamos numa situação ainda inferior a essa. E que, portanto, ainda precisamos fazer algum trabalho para podermos chegar a esse nível de bem-aventurança que a espiritualidade nos diz ser. E que nós sequer conseguimos experimentar ainda nessa situação desse planeta. Então, a negatividade, o Petroch, dentro das palestras, ele vai sempre fazendo com que as pessoas cada vez mais possam ficar atentas e conscientes, ou criar consciência, das negatividades que elas atuam. E isso se torna importante para a cura, para o trabalho sobre o ser. Por outro lado, é algo que nos leva para um lugar de dor. Porque quanto mais nós observamos as nossas facetas que não são nada agradáveis, mais eu fico preocupado com quem sou eu no mundo. Mas, no entanto, é isso que eu vou depurando. Ou seja, aprendendo o quanto que eu ainda ajo no mundo de uma forma não muito agradável, eu consigo começar um trabalho que possa me levar a dias melhores. Ou seja, todos esses problemas, que também são uma objeção, as pessoas dizem assim, nossa, mas a gente só vê problemas, será que não tem uma solução boa? Será que não tem algo que nós possamos ver que é bom? E é claro que temos. Nós também rimos muito, nós também brincamos muito, nós também conversamos muito e falamos sobre os nossos acertos. Falamos sobre as nossas transformações. Mas também nós precisamos falar sobre as nossas mazelas. Porque senão, como que nós vamos transformá-las se nós não soubermos como que elas funcionam? Então, muito problema? Sim, é uma objeção. Mas, por outro lado, os problemas existem. E não foi o Petro que trouxe os problemas. Ou seja, os problemas existem em mim. Não foi o Petro que me trouxe esses problemas. Então, o fato de eu estar no Petro não significa dizer que foi porque eu entrei no Petro que eu estou nesse lugar onde eu estou abismado, estou chocado com os meus problemas. Não, os problemas são meus. Eles sempre foram. O Petro apenas me ajudou a perceber que eles existiam. E o Petro também vai me ajudar a perceber o dano que eles estragam, o dano que eles causam na minha vida, nas minhas relações, nos meus processos, nas minhas crenças, nas minhas maneiras de obter abundância do mundo. Então, essa sensação de pesado. Nossa, esse trabalho é muito pesado. Eu saio daqui cansado com o peso. No início é verdade. Ou seja, no início nós olhamos isso e vemos que nós começamos a perceber muitas coisas sobre nós. E quando nós percebemos essas coisas sobre nós, a gente fica meio descontente conosco mesmo. Mas a verdade é que nós precisamos olhar para esse descontentamento para transformá-lo em algo melhor. Como? Resolvendo o que nós não gostamos sobre nós. Ou seja, aquela parte nossa que não quer se expor. E é como se se dissesse assim, eu preciso olhar para isso e eu não quero perder tempo nisso, eu não quero colocar foco nisso. E aí eu ponho a culpa no trabalho. Mas, na verdade, sou eu que estou resistindo. Então, nós chegamos aqui a uma nova objeção que é assim. O Péfra diz que a culpa é sempre minha. Então, é como que se, meu Deus do céu, tudo que o outro faz errado, eu é que sou o culpado. Não. O outro também tem o processo dele de culpa. E ele também precisaria olhar para isso como nós estaríamos olhando. Mas, o importante é nós percebermos que, através das minhas dificuldades, eu também crio dificuldade para aquelas outras pessoas. Ou seja, para o meu trabalho, para a minha família, para o meu espaço no mundo, para as pessoas que eu conheço, para os meus amigos, para as minhas situações, para a minha relação íntima. Tudo isso é fruto do que eu sou. Ou seja, a minha energia está ainda para essas relações e essas relações vão responder a essa minha energia. E se essa minha energia não for lá muito boa, essas relações vão responder perante essa parte não muito boa dessa energia. Ou seja, o Péfra pode nos ajudar a perceber das nossas contribuições. E, dentro dessas nossas contribuições, se nós decidirmos continuarmos agindo, dando essas contribuições ao mundo, sim, nós seremos responsáveis e a culpa é minha. Mas é aquela história. Eu primeiro preciso saber o quê para poder saber que culpa é essa. Então, para isso, eu preciso investigar alguma coisa e essa é a proposta do Péfra, a investigação. A última objeção é que tudo tem preço e nós vamos estudar isso com mais cuidado no próximo tópico desse capítulo 3. Mas, desde cá, já podemos aproveitar o momento para abordar isso. É claro que os grupos são caros. São caros no sentido de que existem gastos, existem formações, existem responsabilidades, existem treinamentos, existem investimentos de dinheiro. E tudo isso precisa, de alguma maneira, ser restituído ou lidado de uma forma que precisa ser cobrado para que as pessoas possam seguir o caminho com uma pessoa que foi treinada para fazer esse trabalho. Então, hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando isso aqui, a Egli está fazendo o trabalho de formação dela em São Paulo. E ela está lá, junto com mais trinta e tantas pessoas, olhando para os seus problemas e sendo treinadas para poderem lidar com as pessoas que vão participar dos grupos que elas futuramente vão montar e que vão fazer. E tudo isso tem custo. Tem custo de estadia, tem custo dos professores que estão lá reservados por uma semana para olhar para essas trinta pessoas. Tem todo um preparo, gente que vem de fora, viagens. Então, tudo isso custa. E é importante que nós percebamos de que isso precisa, de alguma maneira, ser pago para que possa continuar acontecendo. Ou seja, precisamos viabilizar coisas para que as coisas continuem acontecendo na vida da gente. E isso é pagar o preço. Mas isso nós vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado no tópico 4 do mesmo capítulo 3. Então, basicamente, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que essas objeções são reais. Esse caminho não é nada que possamos classificar de suave. Mas também é importante nós percebermos de que qualquer coisa, qualquer crítica que nós coloquemos a esse caminho, embora as críticas existam, porque nada é perfeito nesse planeta, é importante que nós olhemos para o ganho. Ou seja, dentro do meu processo de vida, dentro do meu processo pessoal, eu hoje posso olhar a minha vida de uma maneira muito mais leve do que o peso que eu experimentava ou vivenciava há anos atrás. Então, isso significa dizer que, de acordo com o desenvolvimento do Patrick, eu consegui trazer para a minha vida uma leveza que antes eu sequer sonhava. Eu diria mais para vocês. Eu sequer sabia que ela existia. Então, é como se nós nos surpreendêssemos a cada momento com o Patrick. Não só nos surpreendemos com as partes ruins nossas que nem sempre nós temos contato, mas também nós nos surpreendemos com partes nossas que nós não sabíamos que existiam e que, de repente, a existência delas nos leva para um lugar muito, muito, muito melhor e muito mais agradável. Então, eu gostaria de finalizar esse comentário deixando com vocês uma percepção. Muito provavelmente, as pessoas que fizeram as meditações que eu deixei nos itens 1 e 2 chegaram a algumas situações dessas que eu falei para vocês. Muitos de vocês, talvez, estejam chocados com o que descobriram. Muitos de vocês estão dizendo assim nossa, eu estou querendo fugir disso, eu estou querendo sair fora desse negócio, esse negócio está muito difícil para mim. Então, eu posso dizer uma coisa aqui para acalmar vocês. Procurem olhar de que isso sempre existiu. Isso sempre existiu em vocês e vocês apenas não estavam sabendo que existiam. Então, olhem para essas mazelas, essas dificuldades, essas percepções desagradáveis que vocês talvez fizeram, aqueles que tiveram a coragem de fazer as meditações que eu propus e percebam de que nós estamos em um caminho, em um caminho que nos leva para a evolução. E, portanto, a percepção que vocês tiveram, por pior e mais indesejável que tenha sido, ela está levando vocês para um lugar melhor, para um lugar onde vocês vão poder encontrar uma solução diferente para resolver o problema e aquilo que vocês descobriram e que não foi nada agradável, estava tentando resolver de uma maneira muito inadequada, que nós chamamos de uma pseudo-solução, uma solução que só causa estrago. E aí E aí Obrigado.